Não entrámos bem no jogo, entrámos um pouco intranquilos, sentimos em demasiado o início do jogo por causa do resultado do jogo em casa que foi e não temos razão para isso, temos que dar confiança a esta malta e dar-nos confiança porque amerecem, porque o último jogo não apagou em nada tudo o que foi feito, entrámos esses minutos a tranquilos até assentar o nosso jogo. A partir do momento que pusemos o nosso jogo conseguimos criar mais problemas, não definimos bem na primeira parte no último terço, se bem que a ocasião da primeira parte é nossa, na segunda parte entrámos muito bem por cima do jogo, a mandar no jogo e na nossa melhor fase sofremos o golo. Isso é duro, não é fácil, nesse momento quando estás bem no jogo levar o golo, nada fazia para ver e reagimos, reagimos bem, alterámos, reagimos, fomos para cima do resultado, chegámos ao empate, temos mais duas, três situações que podemos fazer, temos mais três, quatro situações que temos que definir melhor no último terço, mas uma excelente resposta, excelente resposta, ocasiões claras, fomos nós que as tivemos, fica um amargo da boca porque podíamos efetivamente ter ganho o jogo, depois fica o pragmatismo que temos que ter, que é quando não podes ganhar, quando não consegues ganhar temos que somar pelo menos um ponto, o que fizemos, mais um ponto na nossa caminhada, na nossa luta, numa semana exigente para nós fisicamente, já sabemos, desgastados, muito desgastados e agora respirar fundo para recuperar esta malta. Pauva de caráter e de querer, perdemos ali o rumo 45 minutos com o libanense, mas nada apaga o que tem sido feito e a entrega tem sido em campos muito difíceis, mesmo o nosso campo de treino também está pesado, é normal que este tempo desgastou muitos ralvados, agora muita chuva, portanto tem sido duro a gestão desta malta. E temos feito esta gestão com pinças e foi efetivamente mais uma prova de caráter, jogadores a fazer diferentes posições, uma vez mais, diferentes sistemas e acima de tudo a lutarem, a lutarem, a darem tudo e tem que ser isto. Eu dizia-lhes antes do jogo que nós temos que nos agarrar uns aos outros e é isso que estamos a fazer. Nós cá dentro, o clube, a estrutura lá fora, para não nos deixarem levar para a maré, a maré está forte contra nós e temos que dar os braços uns aos outros como fizemos hoje novamente, seguir a nossa caminhada. Agora foi mais um ponto, seguir para o próximo jogo com a ambição dos três, sempre, sempre. Quando não pudermos ganhar os três, eu sei que é duro a mim, mais do que ninguém custa, mais do que ninguém queria ganhar, mas a nossa realidade é esta. Na sexta-feira tivemos três sub-17 para completar o nosso treino, que nos ajudaram e, portanto, a realidade do Tondela é esta. A malta que veio de fora hoje também novamente a dar tudo, portanto, dar os braços, dar as mãos e estarmos aqui juntos nesta caminhada todos. Sim, são sempre, são sempre e fico sempre feliz, nem que seja um fico feliz que cá venha, portanto, espero por eles agora para fazer o melhor ambiente possível para o próximo jogo, criar um ambiente muito, muito forte para o próximo jogo em casa.